Aê, vem com a mão pra cima, é! Aí família, ele pediu pra rimar, então já é, vou fazer o que eu sempre gostei de fazer Você pode crer no que eu vou te falar, é MC Cortão que vem pra representar, olha só Parceiro, então pode crer, o hip hop é muito lindo, então não deixa de morrer A cultura é nossa, então eu fico culto, é bom prazer estar nesse viaduto Irmão, se liga que eu chego, vou pra cima, quero ver todo mundo aí com a mão pra cima Passando energia, e não pode ter, porque nossa cultura, mano, não pode morrer Cê tá ligado, meu parceiro, nós em traza, se um dia esse espaço acabar, nós rima lá em casa Cê tá ligado como Eregui, então deixa agora um salve pro tipo que eu cresci ouvindo esse cara rimar Então por isso que agora eu vou representar, cê pode pagar isso mesmo Obrigado a cada um e cada uma que chegou pra botar sua mão pra cima Me deu moral, eu precisei, então agora eu cheguei e quebrei o pau Mas falar com vocês eu vou te falar, aqui tem que ser humildade o primeiro lugar Que se pá é isso mesmo, Jão, porque a árvore mais alta ela saiu do chão Cê tá ligado como que funciona o bagulho? Aí galera do viaduto, então faz barulho Obrigado mesmo, de coração, família Chega aqui agora, moçando o rap na trilha Cê tá ligado, meu parceiro, eu tô respeitando os caras do hip hop, o rap, o tracete ou skate Aí família, tá ligado, Jão? Salve pros skatistas Aí de plantão, elas que tá, nós representam muita treta, irmão E quem gosta do improviso, bate na prova ou na mão, brincado longe Pelo espaço elas que tá, família tamo junta e eu vim representar Parceiro, aqui eu não mando a rima dota Daqui quinze dias o gordão tá de volta Muito doido, parceiro, é isso, irmão Seu freestyle é maneiro, porque o bagulho é isso, irmão É você fazer as paradas de coração Esse daqui é o filho do Tarciso Veio derrubar quem só faz graça igual o Chico Anísio É isso, meu parceiro, o negócio representa Então, parceiro, eu te vejo lá nos noventa Fazendo um bagulho, forte feito um touro Esse veio de Esmeralda, só que vale ouro E o bagulho vem com uma bala de prata Porque, irmão, aqui a gente não tá pra mamata É isso, não importa o tempo que tá parado Irmão, daqui um tempo é um dos mais procurados Porque, aí, na moral O novo campeão do duelo nacional Aí, valeu Aí, família, se liga na ideia que eu vou dizer Esse pedaço de ouro foi tirado de você Tá ligado, irmão? Alegria, Douglas D É, irmão, parceria Eu viajo na cima do cara Desde pequeno Enquanto isso, meu parceiro Eu não tremo Eu só tenho a agradecer Pela sua humildade Pela sacacidade Rimar pela verdade Parceiro, aqui eu sou terror Mas terror é esse cara Que escreveu a música Causa amor Que tocou em mim E me fez seis melhor Isso aqui é hip hop No hop que é sem dó Jim, cheguei Tudo aí, gordão Tá, eu sou fraco pra caralho Eu choro mesmo Não tenho medo nenhum E continuo sendo quem eu sou Sem vergonha nenhuma É... E eu choro por um motivo É um moleque É um moleque Influenciando outro moleque Através de uma cultura que é única Que é hip hop Uma cultura que une a gente, tá ligado? E que dá poder Pra um menino novo Fazer a cabeça de outro menino novo Fazer a cabeça de vários meninos e meninas Novos e novas E isso, vocês viram no palco aqui É reflexo de muito trabalho Muito amor Muita dedicação E 40 anos de história ao redor do mundo Tá ligado? E vocês estão presenciando algo Que é único no mundo Porque não é sempre que isso acontece Reverência de um pro outro Assim, na humildade No carinho Não acontece, é só disputa E isso aqui no palco É essencial Pra que a nossa cultura continue viva Sacou? Muito amor, rapaziada Muito amor pra esses dois aqui Muito amor pra nós Muito hip hop pra nós Porque o hip hop faz isso, tá ligado? O hip hop faz isso o tempo inteiro Então deixem o hip hop entrar no coração de vocês Deixem o amor entrar no coração de vocês E depois nós vamos trocar ideia, você tá ligado? É que eu queria agradecer meu pai Que tá ali escondido ali Que me trouxe Valeu, velho Barulho pro pai do amigo aí, ó Deixar um salve pro PDR Deixar um salve pro PDR Porque suas poesia, velho É foda Você foi na esmeralda lá e falou Zé, vai lá no viaduto qualquer dia desse Eu já tô aqui Eu queria agradecer todo mundo, velho Geral, todo mundo aí que veio Que me apoiou Que gritou pra mim Pra mim é um incentivo de saber Que meu sonho não tá morto, velho Porque um dia eu fui desacreditado Mas eu sou motivo de orgulho Tá ligado? Monge Pô, velho É nóis E aqui? Obrigado, velho Vocês aí que quiser saber Saber de algum som meu Só vocês irem lá no PalcoMP3.com Barra NGR Nacional Tem algumas faixas minhas lá É produto caseiro Mas é Assim, igual eu não tenho espaço Eu não tenho dinheiro Então eu procuro fazer do jeito que a gente vai Porque a gente tem que improvisar Adaptar e superar Vocês tá ligado? E no Facebook Vocês vão procurar lá MC Gordão Que vocês vão achar lá A gente tá postando Sonor Fortalecendo o duelo Porque eu acho que Como diz MC Marechal Somos um sogra Tamo junto Obrigado É nóis Parabéns, negão Sua força Eu que agradeço Valeu Obrigado 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 Obrigado